E aí gente, beleza? Vamos lá? Mais um tema pra vocês, espero que vocês gostem, tô trazendo aquilo que vocês me pedem, querem saber se de Neymar Júnior e a Biancardi, a Bruna Biancardi, parece que tá lá com ele, passou acho que ano novo com ele, sei lá, alguma coisa assim, tão aparecendo juntos, será que houve uma reconciliação? Vamos saber? Então vambora! Se você gostar da proposta do canal, se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário, aperta aí o sininho pra você receber notificações de novos temas, compartilha o vídeo gente, pelo amor de Cristo, compartilhe com a galera, vambora ajudar o canal da Liz Crescer, tá? Às vezes você vem e assiste o vídeo, é assíduo, tá sempre aqui, mas nunca se inscreveu, não deixa nem like, né? 10% das pessoas que assistem os vídeos, 10% deixa like, se todo mundo que assistisse, ou pelo menos 50% das pessoas que assistissem, desse um like, o canal cresceria muito mais, as visualizações iriam ser melhores pra mim, eu acho que eu mereço, né? Um pouco de agradecimento, se você quiser uma consulta particular comigo, o meu WhatsApp tá aí na descrição do vídeo, entre em contato, eu vou te passar os tipos de consulta, os valores e a gente conversa lá e eu indico pra você qual é a melhor consulta para a sua necessidade. Vamos lá! Neymar Júnior e Bruna Biancardi, o que que tá rolando com esses dois? Será que tá tendo uma reconciliação também? Bora? Vamos saber, eita! Vamos saber, é reconciliação ou não? Vamos ver. O Imperador? A Orde da Fortuna? Quatro de Copos, sete de Espadas, ai meu Deus. Mas é o que, gente? Ah, gente, é uma reaproximação sim, tá? Vamos lá, vamos destrinchar essa história de Neymar Júnior. Aqui me fala que o Neymar, ele gosta de ficar com a Bianca, tá? Bruna Biancardi, tá? Com a Bruna Biancardi. Cavaleiro de Paus, Sol, é um bom entrosamento sexual, uma pessoa divertida, uma pessoa que faz bem a ele, tá? Mas não é um amor pra ele. Porque no fundo, ele esconde. Sete de Espadas, ele esconde um amor que ele julga perdido, tá? Quatro de Copas, uma tristeza no amor, tá? Ele tem vontade de fazer uma mudança na vida dele? Imperador? A Orde da Fortuna quer dizer o quê? De construir algo mais sólido, tá? Mas o desejo dele é com uma outra pessoa, que não está com ele, tá? E aqui ele fica quieto, ele não assume nada, ele espera. Ele fica só observando, quem sabe essa pessoa pode ainda voltar pra ele, né? E aqui, um quarto de Espadas. Eu não vejo ele assumindo nada com a Bruna. Muito difícil, gente. Ó, temperança. Vai empurrar com a barriga. Vai ficar naquele mesmo show de memória do passado. Pode continuar com ela, tá? Mas não há nível de assumir assim já um compromisso, não, tá? Voltar? Sim. Há uma aproximação amorosa aqui, né? Quente. Mas daí pra dar em algo, filha? Ô, mulher. Muito desejo de fim, impossível não, tá? Mas enquanto ele ainda estiver aqui, ó. Quatro de Espadas, sete de Espadas. Quatro de Copas, sete de Espadas. Dificilmente isso vai acontecer, né? Vamos ver o futuro dos dois. Vamos ver o futuro da Bianca. Da Bianca. Se esmica, o nome dela é Bianca, gente. É Bruna Biancardi. Bruna Biancardi e Neymar Junho. Bruna e Neymar, vamos ver. O Papa. A Roda. Ele continua ainda, ó. Quatro de Copas, tá, gente? Ele vai continuar com ela, tá? Pode continuar com ela e tal. Mas sério. O quatro de Copas, falou que ele não é... Aqui é o cinco de Copas, tá? Não é o quatro. É o cinco de Copas. Como é que eu posso dizer? Ele gosta muito da Biancardi, gosta de estar com ela. Ela é bacana, cavaleiro de pau, todas as alegritas, né? Mas ela não é o amor da vida dele. E ele não se sente pleno em, assim, com convicções em relação a ela, tá? É isso, tá? Veja que eles continuam juntos, né? Vamos aguardar o caminhar das histórias. O Tarot não quer sair disso. Falou a mesma coisa, mais ou menos, de uma outra forma, tá? Mas, por enquanto, é isso. Aqui me diz muito claramente que ele não tem... Ele gosta dela, mas assim... Mas não é um gostar que dava a ele aquela segurança de querer algo a mais com a Bruna Biancardi. De querer casar, de arriscar. Ele não se sente seguro. Os sentimentos dele... Ele gosta da menina, mas ela é bacana, ele, né? Faz bem a ela, faz bem a ele, mas não é, sabe? 100% o encaixe que ele gostaria. Então, por isso, ele se sente desanimado. As coisas tendem, de novo, a cair naquele marasmo do passado. É isso. Mas a gente aguarda. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.